Oi pessoal, aqui é a Ayu e sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo de The Revenge of Shinobi aqui na Elite Clássicos, meu povo! Eu espero que estejam todos bem, todos alegres, felizes e empolgados para mais um dia aqui com Joi Musashi. Mas primeiro eu queria dizer Feliz Natal a todos vocês. A Ayu não comemora, tudo bem, então come a comidinha do Natal, mas não importa, espero que você esteja tendo um ótimo dia, tá certo? E antes de eu começar, não posso deixar de dizer nunca sobre as outras séries maravilhosas que tem aqui no canal. Tem série do Esu, tem série do Rankino, do Owen, do Apolo, do Edric, do Chapoli, eu que sou a Ayu. Então todos os dias a gente tem videozinho novo aqui pra vocês na Elite, tá certo? No nosso último episódio, vocês podem ver que eu tô com uma vida ali um pouco estranha, né? Que eu fiquei fazendo uns testes com o jogo e decidi fazer uma outra gravação porque a anterior, né, o gameplay que eu tinha gravado tinha ficado com o áudio muito estranho. Eu decidi refazer, então por isso que minha vida ali tá meio diferente, os números do score vão tá meio estranhos, tá certo? Estamos aqui com o Joi Musashi e nessa fase a gente já tem uma mecânica meio diferenciada. Vocês estão vendo que ali atrás tem um cara, ó. Ele atira em mim, mas eu não tô mudando. Ué, Ayu, como assim? Olha só, a gente tem dois planos nessa tela, então a gente tem o plano da frente e o de trás. Nessa fase aqui, vai ter bastante inimigo que atira e de longe, tá? Então tem gente que prefere vir nessa fase com já dando a Icazutia, que é a primeira magia que vai te dar o escudo de raio, tá? Eu acho que não vai ser necessário. Vamos começar. Já matei o cara ali, peguei o power aqui. Mas eu aconselho você de qualquer forma a vir atirando e atirando sempre. Você já consegue matar bastante inimigo só assim, ó. Então tirinho, ó, tem uma arma ali. Consegui matar o cara. Ó, tem um cara com lança-chamas aqui. A gente vai ver ele depois com mais detalhes, tá? Não se preocupem. Vocês não perderão essa oportunidade. Eu vou assim mesmo, gente, modo safe, né? Porque vocês podem ver ali que minha barra não tá cheia, né? Porque eu tava fazendo outros testes. Minha barra de life não está cheia. Então eu vou aqui no modo safe mesmo, de boa. Chego aqui, ó. Peguei uma magia. Vai ser importante ou não, né? Não, acho que aqui não vai ser tão importante quanto eu imaginei. Coração, se você estiver precisando. Cuidado com seus inimigos. Vai de boa, vai na maciota. Eu aconselho você a não ficar trocando muito de plano, tá? Vindo muito pra frente, muito pra trás. Porque pode te confundir na hora de se defender aí dos golpes, né? E tal, ó. Por exemplo, viram? Me confundi ali. Achei que ia dar pra eu passar na parede ali, mas não deu. Ai, tem um power. Eu quero esse power. Aí, peguei. Boa. Aqui é meio caótico mesmo as coisas, tá? Mas é assim mesmo. Se eu não me engano... Por aqui tem mais alguma coisa. Não sei se eu tô ficando meio doida. Mas tudo bem. Deve ter um item escondido por ali. Eu acho que tinha, sim. Essa tela é a telinha traiçoeira, gente. É a telinha do avião. A gente pode cair nessas portas. Elas podem se abrir e nos tragar para o céu azul. Olha lá, ó. Tá aberta. Se a gente passar ali, a gente cai e morre. Então, cuidado, gente. Essa era uma das telas quando eu era criança. Eu tinha muita dificuldade. Muita mesmo. Demorava um século aqui. E o boss dessa fase aqui, quando você é meio noob e não sabe o que fazer, ele dá um trabalhinho, viu? Mas tudo bem. Aqui tem um esquema. Você espera sempre para o cara atirar e fica numa boa distância. Aqui tem uma vida. Já matei o bombardeiro daqui. Já matei o próximo de lá. E aqui você também vai no modo cauteloso. A ver se não tem nada para lá. Opa, quase que eu caí lá dentro. A ver se não tem nada para cá. Ah, ó. Ó, sabia. Ele estava só esperando. Acho que eu não consigo ficar ali no cantinho. Mas eu consegui ir para cá. Ah, agora sim, amizades. Conseguimos. Tá. Esperar esse negócio aqui descer. Olha só que filho da mãe. Ficou me esperando ali. Perdi meu power, mas ele não vai ser importante aqui quando a gente for matar o boss, tá? Esse boss aqui tem gente que mata ele, né? Na shurikin e tal. Mas eu prefiro de uma forma mais prática, tá? Eu economizei vida justamente para isso, né? Para mostrar para vocês. Coloquei mais vidas, né? Coloquei no easy que dá nove vidas. Para mostrar para vocês exatamente como que funciona o meu modo de matar mais fácil. Tem dois lasers ali em cima, ó. Vou mostrar para vocês. E eles te dão dano, tá? Cuidado. Ah, acabei de falar, pô. Para eles não te darem dano, você tem que ficar o mais perto possível do boss, tá? Então, por exemplo, aqui eles já não vão te dar, ó. O que que eu faço? Escolha a midim que vai me tirar uma vida. Dou uma. Mas aí vocês podem ver que o contador, ele continua em nove, tá? Porque eu consegui bastante vida já. E ele vai acumulando. Ó, continuo com nove vidas. Só, ó lá. Aí deu até técnico ao bônus, tal. Porque eu não morri para o boss, etc. Só que é assim, é... Você tem nove vidas ali, mas as vidas vão estacando, tá? Tem nove, mas às vezes pode ter dez, onze, doze, vinte, trinta, quarenta. Inclusive tem pontos de farm de vida, né? Tem locais para você farmar a vida. Eu vou mostrar onde é a próxima... A fase depois dessa aqui. Tá? Maciota, cuidado. Ah, matei o cara ali. Ok. Derrambo. Procurando um rambo, gente. Vocês viram ele por aí? Ai, eu tô ficando louca. Nada. Olha ele aqui, ó. Ó, esse é o nosso querido rambo. Mais de uma das coisas de direitos autorais que a SEGA teve que, né? Se livrar ali no... Depois de alguns anos, né? De algum tempo que o jogo tinha sido lançado. Porque eu não sei se eu contei para vocês no último vídeo. Mas o cara que estava desenvolvendo esse jogo, ele não tinha ideia para alguns inimigos. Então ele falou para o game designer, ó. Eu tenho umas ideias, assim, porque eu queria que eles se parecessem, mas não pode ser igual, tá? Aí você vê o que você faz, qual desenho você escolhe, tá? Vou deixar a seu critério. Aí o game designer falou, não, de boa, beleza. O que aconteceu? Gamer designer, sei lá, ficou preguiça, não quis trabalhar e falou assim, ah, não. Deixa isso aí mesmo que ele colocou. Só que era tudo que já existia. Era o Spider-Man, era o Batman, era o Godzilla, era o Rambo, era o Exterminador do Futuro. Então, com o tempo, a SEGA, em várias versões do jogo, 0.1, 0.2, a SEGA foi tendo que trocar, né? E o Homem-Aranha foi o único personagem desse jogo que teve a licença mesmo, a SEGA deu a licença para ele. Falou, não, você pode usar aqui. Só que com o tempo, com o passar dos anos, a licença venceu e aí falou, você tem que trocar. O que fizeram? Trocaram o sprite, a cor da roupa do Homem-Aranha, por uma roupa rosa. Aí depois vocês vão ver, né? Tem vários personagens que vocês vão ver que o Batman, por exemplo, ele foi substituído por um Homem-Demônio Voador, né? Depois eu vou pôr a foto aí, quando chega na hora desse boss, eu ponho a foto para vocês. Vou aproveitar e vou pôr a foto também do Rambo aí, que tinha aparecido, vou comparar para vocês, para vocês verem. Boa, essa tela é o seguinte. Vocês estão vendo que eu estou lá com nove vidas. E aqui, ó, tem um spot de vida escondido. Por isso que eu peguei todas essas shurikins, para mostrar para vocês. Aí eu caio aqui e pego a vida. Ai, mas não adiantou nada, porque você está com nove vidas. E você vai ficar morrendo as vidas, assim? Vai ficar perdendo, ganhando e perdendo? Eu prefiro morrer do que perder a vida? Não, gente. É porque esse spot aqui, ele tem a aparência de uma vida só, mas na verdade ele te dá duas. Então você morre uma e ficou com uma de bônus. Ué, mas o contador está no nove. É porque esse jogo só aparece até o nove, mas está estacando do mesmo jeito. Então esse lugar aqui é um lugar para farm de vida, tá? Funciona em qualquer dificuldade do jogo, tá? Você pode vir e farmar as suas vidinhas. Eu não costumo farmar quando eu estou jogando nem no easy, nem no normal. Só quando eu estou tentando zerar no hard mesmo. Ah, não! Deu um toquinho para o lado do controle. Nunca morro aqui, cara. Nunca. Bom, enfim, né? Mostrando ali para vocês. Também pegando os pontos de quebrar essa caixa. E eu até esqueci o que eu estava falando. Perdi o rumo de casa agora. Esqueci o que eu estava falando, mas enfim. Aí nessa fase tem uma coisa. Espero o cara atirar de boa. Tem dois caminhos. Você pode ir aqui por baixo, ó. Cuidado que tem um cara ali para atirar em você. Ou você já pode vir direto por cima. Porque esse caminho de baixo vai te levar para cima também. Então o que você faz? Mata o cara que está ali. Abaixa. Ver se esse aqui não vai atirar. Ei! Desistiu. A gente vai atirar nele daqui, ó. Conseguimos. Temos uma boa mira. A gente passa para cá. Pega o power. Deixa eu ver se tem alguma coisa escondida aqui. Nada. Então uma amizade ali. Ele vai atirar. Fazer o timing aqui. Não queria tomar esse dano. Opa! Consegui. Então assim, o shinobi, para você conseguir fazer uma boa gameplay dele, é mais uma questão de saber onde os inimigos estão e timing para matar. Só isso. Não tem muito segredo. Deixa eu pular aqui. Inclusive, esse... É uma questão também de você ver como outras pessoas fazem, né? Se pegar truque. Inclusive, essa da vida dupla ali daquele spot, eu não sabia que existia. Eu sabia que existia a vida, né? Eu já tinha pego e tal. Mas não sabia que ela era a dupla. Eu aprendi isso no canal do Genjuru. Do Gebirge. Gebirge está esquisito hoje. Eu tenho medo. Enfim. Olha aqui o nosso menino boss. Eita, boss. É o famoso. Olha só. Esse é o Exterminador do Futuro. Quem gosta dos filmes do Arnold? Eu adoro. Arnold Schwarzenegger. Matamos e aí ele vira o robô do filme que eu esqueci o nome. Vou colocar o nome aí na tela para vocês. Tá certo? E vamos para a próxima fase. Essa fase aqui é uma maravilha. Essa fase aqui é complicada. Pô, o negócio é o seguinte. Tá vendo essas paredes aqui? Eu não vou mostrar para vocês porque eu posso tomar um dano. Tá vendo essas paredes aqui? Lá em cima, quando eu chegar naquele andar superior, essas paredes vão ter lasers que ficam atirando em você de todas as direções. Vai ter muito cara com arma, com metralhadora e vai ter muito ninja caindo do céu. Então, o que que eu aconselho? Ó, já tem um aqui, ó. O que que eu aconselho para vocês? Põe a fuxim. Isso eu tô falando para quem, né? Nunca jogou e quer jogar a primeira vez. Põe a fuxim e pule desesperadamente. Pule como um louco. Tente fazer seu caminho até o topo, sem morrer. Ai, meu Deus. Tá vendo? Ó, o laser me jogou lá embaixo. Tente fazer seu caminho sem morrer, sem parar muito também. Vai ser bem melhor assim. Acredite em mim, ó. Tem um granadeiro aqui, ó. Me jogou de novo. Olha só. Essa fase é muito filha da mãe. Mas eu vou conseguir chegar no topo. Ganhei uma vida. Consegui chegar no topo sem morrer muito. Se eu não me engano... Deixa eu ver onde é. Já acabou a fase. Se eu não me engano, por aqui tem um coração. Tem... Ah, aqui, ó. Tem um coração pra vocês. Só peguei pra mostrar onde é, tá? Quem estiver precisando. Mas é o modo mais fácil e menos trabalhoso de passar a fase. Menos dor de cabeça, né? Essa aqui é bem legal. Eu gosto muito dessa fase. Ela se utiliza da mesma coisa daquele plano do fundo, né? De ter dois planos pra você jogar. O problema é que tem inimigos dos dois planos também. Só que aqui não tem chão, Charivan. Charivan andou se divertindo, programando essa fase novamente. E lá no fundo, tem dois carros que passam, ó. Tá vendo? Tem um cinza e o vermelho. O vermelho te dá dano, tá? E ainda tem essas meninas aqui que estavam vestidas de freira. Mas decidiram se revoltar e não serem mais freiras. Mas eu tomei esse dano, foi de propósito pra cá e pra cá e não pra lá, tá? Ó, então vocês evitem de pular quando o carro vermelho estiver vindo em direção a vocês. E cuidado aí com as menininhas. Ah, é. Fiz tudo errado. Tudo que eu falei pra vocês, eu fiz diferente. E elas te perseguem, ó. Espera o carro vermelho. E... Aê, pô. Nossa, por que isso? Jogo? Para com isso, meu amigo. Pior que da outra gameplay que eu tinha feito, que o som tinha ficado ruim, essa parte tinha ficado perfeita. Não tomei um dano, mas tudo bem, né? É a vida. E a gente não faz por vocês, né? Aliás, gente, como que foi o Natal de vocês? Foi legal? Vocês se divertiram? Ah, eu não tinha nada de gostoso em casa. Poxa, que pena. Faça você mesmo uma comidinha no ano novo pra compensar. Matar essa aqui. Ótimo. Esse aqui. Eu acho que tem um cara pra cá. Não, me enganei. Esperar o carro. Matar ela. Olha aqui. Opa. Opa, amizade. Como assim? Aqui. Aqui tem um cara. Matei. Boa. Eu quero fazer um teste. Quero ver se ali tem algum item. Esperar as meninas se revelarem. Vamos ver se aqui. Hum, eu achava que era aqui, que tinha algum item escondido. Deixa eu ver se é pra esse lado. Tô tentando ensinar um pouquinho. Eu lembro que eu lembro que não sei onde é. Perdi o item escondido nessa fase. Mas tudo bem, gente. Certo. E... Vamos embora. Esse aqui. Ah, é aqui, ó. One up. Como eu não sei se é um one up de dois ou de um, compensa pegar, né? E vamos pro boss. Vamos para o boss. Esse boss aqui, tem muita gente que meio que se irrita com ele, mas não precisa. Olha, tem um segredo. Tá vendo esse raiozinho azul que fica passando? Se você, por exemplo, se você estiver aqui, ó. Vou mostrar. Você vai tomar dano. Você vai tomar um dano pra ele. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai ficar aqui. E esses pontos vermelhos são o ponto fraco do boss, tá? Então, você vai ficar atacando. Ponto fraco. Uma hora vai estourar. O outro ponto vermelho que tinha ali também é um ponto fraco. Então, você vai ficar daqui atirando lá. Porque se você encostar naquele, o raio azul vai passar no seu pé e você vai tomar um choque. Aqui, o raio azul continua. Vem com cuidado. Vem devagar. E revele o terceiro ponto fraco do boss. Depois que você viu, né? Que o jogo entendeu que você viu. Você vai ficar simplesmente atirando daqui, ó. Eu acho que nem precisa ir lá, mas eu vou lá pra ter certeza, né? Que o jogo viu aquele ponto fraco e está contando o meu dano naquele pontinho. Pronto. Boss totalmente com o CPF cancelado. Perfect bônus, né? Porque eu tomei dano ali pra mostrar pra vocês. Mas é isso, meu povo. Fácil, simples e rápido, tá? E no próximo episódio, nós já vamos fazer o final de The Revenge of Shinobi. Uma coisa que eu queria dizer agora no fim do vídeo. É que eu decidi fazer também esse jogo na época do Natal. Porque eu gosto muito desse jogo. E eu sempre jogava ele quando era mais nova. No Natal com as minhas primas, quando elas vinham aqui em casa. No novo época de fim de ano, né? Então, pra mim, além desse jogo ser o meu favorito de Mega Drive, ele é o meu favorito de jogar nessa época do ano. Tá certo, gente? Bom, pessoal, vou encerrar o meu vídeo por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o dia de vocês, o Natal, tenha sido maravilhoso. Se não foi, tem um ano novo aí pra compensar. Todos fiquem bem. E Deus abençoe a todos. Um excelente feriado. Novos inscritos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal. Um beijo pra todo mundo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.